Fala galera, beleza? A gente tá falando aqui os games E no vídeo de hoje galera, a gente vai fazer um vídeo Um pouco diferente rapaziada No vídeo de hoje, a gente vai jogar Pessoal, praticamente aquilo que a gente faz Em live, a gente faz raid Dá uma farmadinha aqui, faz uma coisinha Ali, entendeu? E pra começar Esse vídeo de hoje galera, bora fazer O nosso primeiro entra Do evento galera, mas antes eu queria Avisar mano, que eu já tenho galera É... Alguns, na verdade são 3 Eu tenho até o 98 Que foi da primeira vez que ele veio as raids Nas raids Eu não lembro, foi em 2018 Deixa eu ver Ok Foi hein, sim Ah não, foi em 2019 Logo no primeiro Em janeiro de 2019 E ele tá de novo pessoal Vindo aí em janeiro Então vamos fazer o nosso primeiro Eu espero que venha a shine mano De primeiro, imagina aí galera Isso é louco, ia ficar bom demais Então pessoal, se vocês gostarem desse tipo de vídeo Eu posso trazer mais vezes também Então, fica até o final Vem com a gente que vai ser muito da hora, beleza? Já solta aquele socão do like Se inscreva no canal pra não perder novidade, beleza galera? Vamos entrar logo aqui Eita, já tem 12 pessoas Bom demais 12 14 já, hein Eu vou ver o que a gente vai colocar aqui nesse time Aí a gente vai ter que colocar O nosso grogãozinho, né O melhor que a gente pode fazer é colocar grogão Hum, tá isso Porque tem alguns grogãozinhos meus Que não tá com ataque de lama E aí, galera Será que esse time tá bom? Meu amigo Só de grogãozinhos Só grogãozinhos Partiu, hein galera Ah, vai ser fácil demais 20 pessoas já aqui dentro Então tá assusta Galera, não esquece pessoal Que aqui no canal Tem um método de como usar fake GPS Atualizado 2020, beleza? Você que quer saber como usar Esse fly GPS aqui com joystick Tem vídeo aqui Vou deixar na descrição Como também eu deixo na descrição Vídeo de radares Como de Nova York Galera, eu tô em um local muito bom Muito sensacional Que é o Central Park Vou mostrar pra vocês depois Vamos terminar aqui a raid Já vai começar Gol Ah, sim Esse grogão tá com os dois ataques de lama, galera Ele tá com tapa de lama Se não me engano, e terremoto Então tá muito bom Caraca, mano O Elton já deu aquele ataque especial Que acabou com o nosso grogão Eu acho que eu vou ter que Desviar da próxima Ah, sim, sim Ele tá com essas chamas O melhor ataque tipo fogo Se eu não me engano Eu acho que eu nem tô errado, hein De novo, velho Já carregou Como assim? Galera, tá tudo de grogão aqui, mano Ainda bem que eu tenho vários, velho Na moral Mas tá caindo muito rápido, velho Nossa, galera Realmente ele veio muito forte nessas raids, hein Já caiu outro, ó E grogão, rapaziada Ele tem uma defesa muito alta, mano Isso que me deixa... Mano, tipo... Caraca, velho Vamos ver Caiu muito, mas muito rápido, mano Central Park é muito cheio de gente, galera É muito bom pra você farmar E tá sendo um ninho de mood keep por agora Porém As migrações dos ninhos já vai acontecer E talvez mude, né Mas Tchau Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto